Fala aí galera que tá assistindo o vídeo, aqui é o Romagnolo, tô com uma participação muito especial do cara chamado Sérgio Nogueira. Sérgio, apresente-se pra todo mundo. Fala Romagnolo, tudo bem? Uma oportunidade aí ímpar, nossa primeira oportunidade de voar pelo menos na mesma esquadrilha, né? É, porque a gente já jogou junto. Exatamente, já jogamos eu controlando e você voando. É, agora é a primeira vez juntos, né? É, então pessoal, eu já citei o Sérgio Nogueira, se vocês assistiram o vídeo anterior, é Operação Spartan, é aquele cara ali que fez o responsável de organizar, ele também tem o canal da aviação militar, vocês também já podem ir lá e assistir como é que é feito esse combate, esse teatro de guerra, é sensacional. É um outro nível de DCS, assim, é sensacional. Uma organização que ele criou, um plano de combate e ele tem também muita experiência em combate aéreo, né Sérgio? Você pode contar pra gente? Sim, eu sou militar da reserva, trabalhei muitos anos com defesa aérea e atualmente eu uso o DCS como um hobby, né? Eu tinha um canal aviação militar, ainda tenho, né? Mas está um pouquinho deixado de lado por outros planos pessoais e agora, quem sabe, a gente reativa o canal aproveitando essa oportunidade que eu estou mais disponível para o DCS e bate papo ali com o pessoal sobre aviação militar. Beleza, vamos seguindo, porque hoje a gente tem uma coisa especial para fazer, né? É, tem um torneio aí semana que vem. Como é que está? Você vai participar do torneio? Claro. E você? Eu vou participar. Eu tenho outra dupla, né? Infelizmente, a gente... Talvez a gente se encontre lá, mas... Talvez a gente se encontre nas fases avançadas. Estamos no mesmo grupo, na mesma chave, mas se a gente sobreviver às classificatórias, a gente se encontra aí nos combates aí próximos. Beleza. Então, toma a liderança aí, vamos para o combate e a gente fala mais sobre esse torneio durante o voo, ok? Vamos, vamos lá. Você está pronto para o táxi? Estou pronto para o táxi. Estou aqui na minha esquerda, eu estou vendo o F-16. Por que você escolheu o F-16, Romeuola? Cara, é o avião que eu tenho mais experiência para combate aéreo. Porque, vamos explicar melhor. O torneio é o que o pessoal do Esquadrão Arpia está organizando. Eles estão chamando de Rinha 2 contra 2. O Esquadrão Arpia, que eu tenho a felicidade de conhecer vários membros, jogar com eles, uma galera super legal. É um esquadrão formado por brasileiros que parte para o DCS competitivo, né? Então, não é... Eles gostam também, participam de bastante eventos e simulação. Mas a galera manja mesmo bem do... De partir para a briga e ganhar no combate aéreo contra outras equipes. E eles ganharam vários campeonatos, né? Recentemente. São campeonatos mundiais, né? Já foram campeões mundiais, não é isso? Uhum, de várias... O que eu lembro, assim, da cabeça, que é o maior, principal mesmo, é o Satal. Eles também ganharam vários. Eu vou estar botando aí na tela, aí, para mim, aqui na minha edição, quais os campeonatos eles já ganharam. E a galera é muito boa. E eles falaram, vamos trazer isso para o Brasil também. E essa é a segunda edição, viu? Já teve a primeira, já teve uma galera aí que ganhou edições passadas, e eles estão fazendo a segunda. E eu quero participar. E eu vou com 16. E você, eu estou vendo, vai com 15, Strike Eagle. Eu vou com 15, porque, na verdade, o F-15, eu adquiri esse módulo faz uns duas semanas. Então, eu estou praticando, treinando, gostei bastante. O radar é muito opossante, o pessoal vai ver aí na nossa simulação, capacidade do F-15. Agora, para a gente treinar, eu tive que criar aqui umas situações, que nós vamos ter uns... dois aviões inimigos de inteligência artificial. Vou deixar você escolher. Eu já botei aqui o menuzinho, já está aparecendo o pessoal. Você quer combater contra qual tipo de avião? F-14, F-15, F-16 ou F-18? Eu escolhi um e você escolhe outro? É, na verdade, se a gente escolher dois, vão vir quatro aviões. Ah, então não, não, não. Mas está só com dois. Vamos começar, então, contra F-18, que é o que eu vejo que é o mais pessoal da comunidade brasileira tem. E também é um avião muito competente aí. Já foi acionado a F-18. Está pronto para decolar? Estou pronto para decolar. Então, vamos soltar os freios, vamos ver se você consegue manter uma ala aí na medida do possível. Nunca fizemos isso juntos, mas é a primeira vez. Tensão para a soltura dos freios, 3, 2, 1, top. Vamos ver se a F-16 consegue acompanhar bem. O F-15 é muito mais pesado. Ai, vou passar você. Olha, deu o motor aqui, olha. Dei o motor todo. Agora sim. Subindo. Atenção para o trem, flap, top. Bem, flap. F-16 tem os dois em conjunto, então quando o sol levanta o trem já vai o flap junto. É automático, né? O avião mais fácil, né? Nossa, é justamente isso. Porque eu vou com o F-16. É um avião muito fácil para a configuração, para combate aéreo. E é o que eu tenho mais experiência, assim. Tem elementos dele que ele é melhor que outros aviões. E tem outros que não são tão bons. Mas os elementos que eles são melhores, é o que eu prefiro. Principalmente esse canopy bolha dele, que eu consigo ter uma visão completa em todos os lados e todos os ângulos. E para cima e para baixo. E também o head mount display dele, eu gosto pra caramba, porque ele traz bastante informação quando você está no combate. Principalmente olhando, torcendo o pescoço para trás para não perder inimigo de vista. E você está... Só que assim, ele peca no radar, né? Qual que é a distância que você consegue aí fazer um lock no inimigo? Há umas 70, 80 milhas, hein? Eu no meu pobre radarzinho aqui, há 25, 30 milhas que eu consigo um lock. Quando nisso, eu vou mudar para TWS. Ah, eu vou voando aqui já para... Galera, enquanto a gente está fazendo voo para aproximar do local de combate, que é o formato que vai ser a competição de dois contra dois, só que nesse caso a gente está simulando contra inteligência artificial, eu vou pedir um favor para vocês. Vão lá no canal do Aviação Militar, deve estar aparecendo o link aí em cima para vocês, ou também tem na descrição desse vídeo. E lá vocês vão poder ver esse mesmo vídeo do ponto de vista do Sérgio Nogueira, para vocês poderem ver como que é dentro da cabine de um F-15E, numa competição air-to-air. Agora, vamos continuar aqui que eu vou trazer mais informações sobre a competição para vocês participarem. Vamos lá? Se quiser fazer um 360 aí, tá melhor. Vou fazer. Fazendo a curva para esse aqui. 180. É tão realista que o reflexo do sol bate bem na tela do radar. Não sei se atrapalha também enxergar às vezes. Falando mais sobre esse torneio, galera que gosta de jogar DCS, eu recomendo muito participar. Tá livre isso aí? Tá livre para qualquer um participar? Vamos lá. As regras. Tem que ser brasileiro para participar, porque quem está organizando é o Esquadrão Brasileiro, o Arpia, e eles querem trazer mais, assim, participação dos brasileiros nesse mundo da simulação do combate aéreo, da parte competitiva também. Então tem que ser brasileiro. Até onde não me engano, você pode ser brasileiro residindo fora, mas tem que ser brasileiro para participar. E... Qualquer um pode participar. Precisa de uma dupla e no dia, no momento da competição, precisa estar lá no Discord do Arpia. Eu vou estar deixando o link na minha descrição desse vídeo, quem estiver assistindo e quiser participar. Eu também vou fazer isso. No vídeo do Sérgio Nogueira aí também. Clica lá na descrição e vocês vão ter o link para entrar no Discord do Arpia. e lá tem mais regras detalhadas. E eu acho que agora vamos falar da parte mais legal. Peraí, vamos... Antes falar da surpresinha? Surpresinha? Qual surpresinha? Dessa parte legal que você vai falar, quem sabe a gente já começa a combater o que já atou trinta e poucas milhas do alvo. Fox 3, já lancei um míssil nele. E já vou atrás. Já vou deixar para você aí essa responsabilidade de abater o outro. Só lancei um míssil. Você mandou no lead ou no cara atrás? Estão juntos. Os dois estão juntos. Eles estão a 11 mil pés. Copiou, ajustando o meu radar aqui. Aí eu vou me afastar, já estou indo para a proa 270, 180 graus de você. Eu estou no vento. E vou descer um pouquinho. Estava uma vez e meia velocidade do som. Isso aí é meu. Meu amigo, se a gente for contra você, eu queria... Então, eu treino aí contra os jogos. A gente se encontra, a gente se encontra que a gente se encontra nas próximas fases do torneio. Estou vendo o cara 7 mil. A chá bateu um. Ah, já mateu. Meu Deus. Não foi difícil, não. É. Já fiz a minha parte. Faz a tua parte aí. Estou procurando. Eu estou vendo você passar por mim. Estou vendo você passar por mim. A gente está se aproximando. Estou procurando. Aqui. Não, ele está no meio do chão. Ele está mil pés. Tem o Loki. Indo hot. Eu estou a uma distância de... Cadê o range para ele? Quase 30. 22. Eu já estou curvando. Como ele está baixo, a minha solução é um tiro. Assim que eu tiver a solução de tiro, eu vou lançar. Só 20 milhas. Está muito perigoso. Já estou curvando aí. Qualquer coisa... É. Eu não vou lançar. Estou virando cold. É contigo. Se não me aproximo demais, eu estou me expondo demais. Vou tentar achar ele de novo. Cara, direção do... Já tem contato. Boa. 5 mil pés. Sabe que eu estou vendo o pessoal entender aqui na telinha? 7 mil pés. Já está alocado. Então cold. Está se aproximando. 21 milhas. Outro missão nele. Está 9 mil pés. Cara, que legal. Eu estou vendo você lançando e eu vi o míssel indo na frente. Vou voar para a direita e fazer uma manobra que a gente chama de crank. Que é... Isso. Tirar o espaço de manobra. Mentira. Você já pegou? Ah não. É o do F-18 a mensagem que está aqui ainda. Estou indo hot. Eu não sei dele. Então está contigo aí. Aham. Está 13. 12 mil pés. Tem o Loki. Está contigo? Tenho ele. Então eu vou afastar aqui. Vou deixar você abater que já aproximei muito dele. E vou descer aqui também. Surpresa, então. Ah. Já matei? Já matou. Não, foi você. O F-15E é uma máquina de guerra. Fala nisso. Podemos reiniciar a fazer uma segunda round. E... Tivemos. E vamos por contra dois F-15E. Você quer que eu... Aproveito que está... Que a gente está voando. Bota a Pro 270. Pro do Sol. Ok. Que eu vou acionar aqui dois aviões. Então mais dois. Dois F-15E? Dois F-15E. Já acionei. Então a gente falou que vai ter surpresa, né? Isso aí. O que que está... esperando aí para os jogadores participarem? O que que nós temos aí de... Nogueira, me diz... O que é melhor do que poder jogar DCS? É. Ganhar para jogar DCS? Ganhar para jogar DCS. Galera, isso que eu acho que é o mais legal e vocês têm que aproveitar e jogar. Vai ter premiações. Vai ter premiações para o primeiro, para o segundo e para o primeiro colocado. A dupla do primeiro colocado. A S-Sat, que também é uma parceira aqui do meu canal, que tem me ajudado bastante. Ela vai estar promovendo, fazendo aí a... premiações em dinheiro para as duplas que ganharem em terceiro, em segundo e em primeiro lugar. Então, galera, se vocês já jogam DCS, por que vocês não entram e participam para justamente ser pagos? Tem coisa melhor? É isso aí. Eu já estou covando que tem uns F-15 aí se aproximando. Estou virando também, então. Então, eu acho que a galera não precisa ter medo. É para o pessoal participar. E, porventura, o pessoal que está assistindo o meu canal, o canal do Sérgio, não tem DCS, mas gosta de seguir o conteúdo, pode também assistir o campeonato. Vai ter transmissão? Onde vai ser isso aí? Transmissão. O Market, ele faz bastante transmissão pela Twitch, joga bastante DCS, eu acompanho ele por lá. ele vai estar transmitindo o campeonato por lá. Então, o pessoal pode ver e assistir, torcer pela dupla preferida. Então, eu vou estar torcendo. Eu espero que... O pessoal vai torcer para o canal Aviação Militar, você não tem nem dúvida. Eu espero que quem esteja assistindo o meu canal, torça para o canal do Romualdo, torça para mim. Quem sabe a gente se encontre lá nas finais. 35 milhas, nada ainda para mim. Desculpa, qual altura? Você vai participar com esse avião mesmo? Ah, é o que eu tenho familiaridade. Eu conheço... O F16 tem suas vontades e desvantagens. Na minha frente não detecta ainda. Ó, tem o sinal do lead, 28 mil pés. Exatamente. E o de trás está umas 3 milhas atrás dele. Olha lá, pessoal, 29 mil pés e um pouquinho atrás. Contato com o lead. Então uma distância de 23 mil pés quando der... Desculpa, 23 milhas. Eu tenho já no ponto ideal de lançar, viu? Se eu não lançar, eu vou lançar aqui. Eu vou lançar no lead e você lança no de trás. Fox 3. Crank para a esquerda. Fox 3 no de trás. Ah, não aguentei, lancei também no da frente, viu? Ah, manda bala. Esse avião é muito bom. Você abriu para a direita? Eu também abri para a direita. Não tem problema, não. Ah, tá. Eu fui para a esquerda, desculpa. Você foi para a esquerda? Eu fui para a esquerda. Pô, que bom. Eu fui para a direita. Aí está curvado. O líder está curvando para cima da gente. Uxi. Vou com o lead. Você acompanha aí no radar? Já, já acompanhei demais. Estou muito perto. Splash. Boa. Peguei o F15. Você tem sinal do segundo? Eu vou virar uma hot. Eu estou curvando aqui. Eu estou curvando. Estava uns 15 mil pés e estou... Tem visual? Estou ficando cold aqui. Está contigo esse combate aí. Eu vou curtir o pôr do sol enquanto você faz esse trabalho aí. Ah, meu Deus. Dá o suporte. Não me larga aqui sozinho. Agora só fez. Eu matei os dois primeiros sua vez agora. Cadê? Cadê? Cadê meu? O radar não está aparecendo. Eles estavam uns 10 mil pés. Eu vou curvar agora. Vou curvar para cima de você. É. Estou recebendo na R.W.R. É, lançou em mim e do coach. Tá bom. Dá press. Estou curvando hot aqui e vou procurando o radar. Uf, foi muito perto. Me danei. Foi? Não, estou indo bem. Estou no jogo. Ah, tenho contato aqui. Não sei se é você, viu? Estou lombando o chão. Ok, não é você não, né? Não, está claro. Ok, acho que dei defeito no míssil. Inimigo também. 17 milhas. Lancei o míssil. Vou curvar mais um pouquinho e vou lançar outro. Ele está 6 mil pés te perseguindo. O pior? Pode ficar com o jeito. Foge dele. Lancei mais um. Curvou para o meu lado aqui. Ele está curvando. Curvou para o meu lado. Se você voltar pela direita, acho que você consegue pegar ele. Está 2 mil pés. Não vi jogo. Está manobrando. Está manobrando para defender do míssil que eu lancei. Ah, entrei em uma nuvem. Abati, abati. Boa, boa, boa. Aí, ganhamos. Muito bem. Então, Romaiolo, agora que a gente terminou esses combates, que a gente voltaria para a nossa base. jogar contra o F-15 é mais difícil. Não, mas o F-16 está bem. Pode manter o F-16. Ah, eu vou. Eu tenho mais familiaridade. Isso é um recado que eu dou para a galera. Não tenho medo de participar independente do avião que vocês têm. É o piloto que faz a diferença. Eu já vi isso em um filme, viu? Então, está bom, Romaiolo. Foi uma satisfação muito grande poder voar com você. Muito sucesso no seu canal. Eu assisto lá os vídeos, né? Como dá partida. Muito obrigado. Aliás, eu aprendi a dar partida na F-15 assistindo o seu vídeo. Muito obrigado. Eu me divirto muito fazendo esses vídeos, cara. Eu fico feliz em estar ajudando a comunidade aí. Pessoal, participem. Vocês têm uma semaninha aí. achem uma dupla. Entre no Discord do Arpia. Está na descrição do vídeo aí. O pessoal que está assistindo pelo canal da Viação Militar. Você vai pôr lá na descrição o link para o Discord do Arpia também, Nogueira? Por favor. Vai estar lá na descrição todos os detalhes aí para ou se inscrever e assistir lá no Twitch. Exato. No canal do Marketing. Entre lá, galera. Participem. Não tenham medo. Entre também no Discord do Arpia. Vão estar ajudando. Tenha uma conferida no S-SAT. Corretora aí que dá apoio para o canal e para a competição. Nogueira, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se encontra lá para frente, ok? Falou. Um abraço aí. Falou. Abração. Até mais. Galera, vamos voar. Tchau. 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 Tchau.